Pois é, pessoal, o Caso Auvinte já está há quatro dias sem internet. É, gente, de lá pra cá, só Jesus, estamos ligando direto pra tentar resolver esse problema, mas nada. Roubaram os cabos da Team Live. E, cara, olha que absurdo, a gente tá em plena quarentena, em home office, dando aula à distância, e nós não estamos conseguindo fazer nada direito, né? Pois é, e toda vez que liga, ah, é... É uma desculpa diferente. Uma desculpa diferente, não, 48 horas, né, 24 horas, e... E assim, já estão cozinhando. E estão cozinhando a gente, e estão aí sem internet, galera. Pois é, né, uma falta de respeito das operadoras, porque além da gente não estar tendo nossa internet consertada, também não estão fazendo novas instalações, tá difícil, tá comprometendo. Aqui o nosso canal, nós não conseguimos fazer vídeos. Esse vídeo hoje, por exemplo, já tá gastando muito da nossa banda de 4G, que a Dani precisa pra dar as aulas à distância dela, então tá complicado. A gente vai pedir pros nossos espectadores um pouquinho de paciência, né, amor? É, gente, espera um pouquinho, que a gente tá confiante que eles vão resolver o problema, que é impossível numa época dessa, crítica, onde há necessidade de internet pra trabalho, enfim, escola, eles estarem fazendo isso com a gente. Agora, que espírito de porco roubar em cabo, né, cara? As pessoas, você vê como é que o senso de cidadania tá a zero. É, coletividade aí não existe, né? Então, pessoal, é isso. Muita paciência. O Casal 20 tá por aqui, um pouquinho desconectado, mas tá por aqui. Um beijão pra vocês. Até a próxima. Hoje, um, dois, três e partiu, vai ser mais ou menos, né? É, mais ou menos, gente. Um, dois, três e partiu! 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 Obrigado.